Para esse cabelo nós vamos repartir de orelha a orelha fazendo um zigue-zague Não precisa ser uma coisa muito certinha não E do outro Todo esse cabelo aqui atrás nós vamos subir um rabo de cavalo lá em cima Prontinho, o rabo de cavalo lá em cima E cuida para esse rabo de cavalo ficar aqui, bem na direção do nariz, no meio da cabeça Agora nós vamos fazer uma trança de cada lado E você pode deixar os fios de contorno que você quiser ou não deixar, você que sabe No restante do cabelo nós vamos fazer uma trança Aqui a trança que você vai fazer é aquela que você tem mais facilidade Que você gosta mais, que a sua cliente pedir Eu vou fazer a trança espinha de peixe É uma trança que eu amo E ela vai ser invertida Assim fica mais aparente Se você não sabe fazer a trança espinha de peixe Busca no canal E trança espinha de peixe Telma tranças Você vem direcionando essa trança aqui para cima Que é onde você vai prender Você vai prender ela junto aqui do rabo de cavalo Tá bom? Veja aqui a posição da mão Essa mão está indo lá para cima Última mecha que eu vou embutir E agora só vou passar as mechas Para completar essa trança Para ela chegar até lá no elástico As mechinhas quando vocês forem soltar Sempre com muito cuidado Vocês soltem as mechas menos do que vocês querem Porque se ficar pouco você pode soltar mais Se ficar muito não tem como Ela vai ficar muito exagerada Eu amo uma trança exagerada Agora eu vi que eu posso soltar mais Eu volto e solto mais Se eu quiser mais ainda larga Volto lá em cima E venho soltando mais larga Aqui a pontinha eu vou só reservar Porque eu vou jogar essa trança lá para cima Passar por cima do rabinho de cavalo E vou prender aqui do outro lado Deste lado eu faço a mesma coisa Já separei os meus fios de contorno Agora eu vou separar uma mechinha E começar a trança espinha de peixe invertida Da mesma forma que eu fiz lá do outro lado Eu também estou direcionando a mecha lá para cima Olha, de lá para cá já fiz o suficiente para alcançar o outro lado Então eu vou prender abaixo do rabinho de cavalo Essas duas mechinhas aqui atrás Aqui atrás Que sobrou das tranças Como elas estão presas em grampinhos Eu vou torcer E guardar aqui dentro Se eu puxar elas lá para cima Para ficar junto com o rabinho de cavalo E entrar no coque Eu posso ter problema Eu posso repuxar os grampos Repuxar a trança Então eu vou prender aqui atrás Ó, ficou um nozinho E prendi tudo O rabinho Nós vamos dividir ele em duas mechas iguais Eu vou passar um spray de brilho Penteio Posso passar uma cera Uma cera em bastão Eu vou rodar E vou prendendo A outra mecha é a mesma coisa Faço o spray Se quiser passar uma cera Você passa E você pode rodar para o outro lado E vir prendendo também Nas mechas que eu deixei lá na frente Nós vamos fazer o babyliss Você pode usar o de 25 milímetros Agora é só jogar um spray de brilho Nessas mechas E desmanchar uma por uma Para ficar mais ondulado O ondulado fica mais bonito, gente Olha, vocês não acham? Do outro lado a mesma coisa Um spray de fixação E o nosso penteado está pronto Um coque alto para a noiva Maravilhoso, chiquérrimo Pode usar para debutante Para formatura Madrinha de casamento Vai depender do acessório Que você usar Música 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 Legenda Adriana Zanotto